Olá queridos amigos, uma excelente tarde para todos nós. Oi pessoal, boa tarde. O profissional certo no lugar exato. O vídeo mostra uma mãe na rua desesperada com o filho no colo. O policial chegou, fez as manobras corretas e salvou a vida da criança engasgada. Emoção no depoimento da mãe de Milena Gotardi, a médica assassinada na saída de um hospital. A audiência de julgamento entra no segundo dia com novas revelações do crime. Escuta, você pagou a mercadoria e o caixa verificou a nota? Ele está certo amigos. Há uma enxurrada de dinheiro falso circulando no comércio capixaba. Comerciantes temem ficar no prejuízo. Se você é aposentado ou pensionista, atenção. Começou o cadastramento de comprovação de vida. Quem não procurar o serviço pode ficar em si. Mulher é detida por denúncia de maus tratos a animal. Há suspeita de que ela mantinha um cachorro amarrado num espaço pequeno e sem comida. Vamos falar da empresa que vendia material hospitalar usado. Profissionais da saúde alertam para a gravidade do problema que traz sérios riscos para os pacientes. Médicos serão investigados. Na capital da atividade física, academias populares seguem na contramão. Em Santo Antônio, aqui em Vitória, os aparelhos estão quebrados e faltam professores. O TN traz ofertas de emprego. E mostra a vida boa de Felipe Chicarino. Nosso repórter está por aí, desbravando o litoral capixaba. Essa moleza vai acabar, viu garoto? Ha ha! Me disseram que eu tinha que pedalar. Só que se for pra não pedalar assim, eu nem saio de casa. Partiu praia. Nós voltamos bem rapidinho, amigos. Até já, pessoal. Música Música Estamos em mais um dia aqui na TV Tribuna no SBT. Muito obrigado pela audiência todos os dias aqui com a gente, né, Ingrid? Obrigada, sempre. Obrigado de coração, tá? E a gente começa contando a história de um herói. É isso mesmo. De um policial militar que estava de folga, mas não pensou duas vezes em agir pra salvar uma vida. O soldado Cassoto estava em casa quando ouviu uma mulher pedindo socorro no meio da rua. A filhinha dela, um bebê, não estava respirando. O militar fez procedimentos de primeiros socorros e veja o que aconteceu. Música A figura do policial militar está sempre ligada ao combate à criminalidade, à garantia de segurança. Mas existem desafios que vão além da farda. Este soldado, que integra o núcleo de operações e transporte aéreo da polícia militar, sentiu na pele aquele que até então se tornou o maior desafio da vida dele. O soldado Cassoto tem 30 anos e a 8 atua como policial militar. Já passou por diversas situações de adrenalina, mas nenhuma se compara à vivida nesta terça-feira em Jacaraípe, na Serra. Sem farda, o soldado precisou agir rápido para salvar a vida de uma criança. E câmeras registraram toda a ação. A primeira imagem mostra uma mulher desesperada com uma criança no colo, correndo pela rua. Pessoas surgem para ajudá-la. Todos entram em um estabelecimento. Até que surge o soldado Cassoto. Cassoto é este sem camisa e bermuda, que logo pega a criança no colo e inicia as manobras de socorro. Já estava roxinho, já tinha alguns minutos que estava em parada respiratória. E eu iniciei algumas manobras que a gente aprende aqui, na nossa formação, no nosso cotidiano. A princípio não estava funcionando. Eu coloquei a criança em uma posição de segurança e fiz uma manobra de tração de mandíbula. E depois de alguns instantes ainda, naquele sufoco, a criança voltou a respirar, mas não recobrou totalmente a consciência. A criança reage, mas ainda precisa de atendimento médico. Cassoto aparece novamente nesta outra gravação, já de camisa entrando em um carro com a menina. Com a ajuda de outros moradores da rua, a criança é levada a um hospital da região. Depois de alguns instantes ainda, naquele sufoco, a criança voltou a respirar, mas não recobrou totalmente a consciência. Então nós conseguimos providenciar um veículo de um vizinho que estava ali presente. E prestamos esse socorro até o Hospital Jaime Santos Neves. No caminho, uma guarnição da Força Tática se deparou com a situação e nos escoltou, abriu o caminho para a gente. E no Hospital Jaime Santos Neves, ela foi socorrida, atendida pela equipe de emergência de prontidão. E graças a Deus, ficou tudo bem. Cassoto ficou com a criança no hospital até tudo ficar bem. O soldado ainda não teve a oportunidade de reencontrar a menina, mas já se sente parte da história de vida da garotinha. A minha sensação é de gratidão, eu não acredito nas coincidências, eu tenho certeza que foi Deus que preparou toda aquela situação. Por mais que a gente treine, que a gente tenha manobras e técnicas, é o tipo de situação que foge o controle de todos nós. Então eu tenho convicção que foi Deus que trouxe aquela menina de volta. Gostaria de desejar toda a saúde do mundo para aquele bebezinho, desejar toda a felicidade e um futuro abençoado para ela e para toda a família. É o meu desejo de todo o coração. Para você também, é claro, com uma atitude linda dessa, realmente um herói. Parabéns, soldado Cassoto. E que essa bebezinha que nasceu de novo, seja mesmo muito abençoada. Ela já está em casa e passa bem. Cassoto merece ganhar uma medalha de honra, com certeza, né? Parabéns. Amamos a sua atitude. Agora, atenção aposentados e pensionistas. É você mesmo aí. Começou o recadastramento de comprovação de vida. O registro é feito para evitar fraudes. E quem não o fizer pode parar de receber o benefício. O prazo vai até 28 de fevereiro e aqui no Estado, muita gente ainda não fez o procedimento. Foi algo muito rápido. Dona Jacira pegou os documentos e fez o recadastro dos dados para comprovação de vida. Assim que ficou sabendo, não quis saber de perder tempo, não. Eu já tenho os documentos bancários, é só renovar o cadastro. Ela é aposentada igual Dona Penha, que também achou melhor não deixar nada para depois. Já fiz, já regularizei, porque acho que a gente tem que estar em dia com tudo que for necessário. Com isso, as duas vão continuar recebendo o benefício da aposentadoria. É, mas só que tem gente que ainda não fez, não. Aliás, muita gente não fez. Segundo o INSS, 125 mil aposentados e pensionistas ainda precisam procurar uma agência bancária e fazer a comprovação de vida. O prazo para fazer o recadastramento é dia 28 de fevereiro. A pessoa precisa ir à agência bancária, o aposentado precisa se dirigir a uma agência bancária, levando um documento de identificação com foto e se apresentar ao caixa para fazer a prova de vida. É um procedimento que ocorre já há muitos anos, é obrigatório anualmente, isso precisa ser feito. O objetivo é evitar fraudes e dar mais segurança ao pagamento dos benefícios. O procedimento é obrigatório, se não, o benefício vai ser cortado. É na agência bancária onde ela regularmente recebe o benefício. Não precisa vir à agência do INSS, é direto no caixa. Se você ainda não fez, é melhor correr, viu? Ninguém merece encarar essa crise toda sem o merecido dinheirinho da aposentadoria, né? Triste, né? Não pode acontecer. Tem que fazer direitinho, tá tudo ok, né? Então, olha só, reforçando, o cadastro deve ser feito na agência bancária onde o aposentado recebe o benefício. É preciso levar um documento de identificação com a sua foto, tá legal? Bom, vamos agora partir para a praia? Vamos? Pois é. Então tá, tchau, vou para a praia. Brincadeira. Felipe Chicarino deu um rolê, tá? É um rolê lá em Iriri, Anchieta, uma das praias mais frequentadas aqui do sul do estado do Espírito Santo. Pois é, opções de lazer não faltam por lá. Os mineiros, é claro, não resistem. Não. E olha, tem muita gente bonita. Felipe até que tentou, mas veja. Me disseram que eu tinha que pedalar. Só que, se for para não pedalar assim, eu nem saio de casa. Partiu praia. Iriri, um lugarzinho charmoso. De águas calmas, de tranquilidade. Bom pra descansar. Pra fazer uma aula com o rei da zumba. Quer dizer que você é o rei da zumba? Não, eu sou de BH. Só podia ser mineiro, velho. E quem te ensinou a dançar zumba? Ah, eu só brinco. Só brinco. Como é que é? Dá mais uma bolinha aí, como é que é? Um lugarzinho que, durante o verão, é bem família. A gente tá aqui em 12 pessoas. A casa tem quantos banheiros? Três banheiros. Então tá de boa. Quatro pra cada manhã tá tranquilo. Tranquilo. Que encanta quem visita pela primeira vez. Excelente. Muito boa cidade. Primeira vez que eu venho. Tô conhecendo agora. Tô curtindo bastante, aproveitando. O pessoal aqui é muito receptivo. Gostando bastante. A tranquilidade do mar faz com que o banhista tenha N opções para passar o dia na praia. caiaque, pedalinho, stand-up pedal. Opções são que não faltam aqui em Iriri. Certo, Jefferson? Quem que procura vocês para esse tipo de serviço? Por exemplo, quem que anda de pedalinho? Criança, adulto, idoso. Jornalista. Também, tudo. Sabe que eu não sei nadar, né? Eu boto colete. Tem o colete e tem salvavidas a praia toda e eu também ajudo também. Tem boinha de braço? Aí não tem não. Só que tem alguns porquinhos que deixam a praia suja. E o Leonardo, que vende coco por aqui, está bravo, viu? Cuidado com ele. Os caras são fortão para trazer o culi pesadão, mano. Eles têm que ser fortão. Então, nós de levar o culi e levar embora, não levar a vasilha e jogar as garrafas aí no meio da praia, não. E olha que a prefeitura garante que tem feito a parte dela. A prefeitura realiza a limpeza das praias, só que não dá pra ser 24 horas, né? A gente faz a limpeza, mas a gente precisa do apoio dos usuários da praia pra que o lixo seja destinado ao local correto. É, minha gente, esse paraíso combina com tudo, menos com sujeira. Ai, Iriri, como você é linda, menina. É a primeira vez sua, não? É a primeira vez aqui. O que tem de bom? O que você ainda fez aqui? O que tem de bom pra fazer aqui? Eu estou te perguntando. O que tem de bom aqui? Nada, nada, nada. Dica de nada. Feio casada ou solteira? Eu sou solteira. E uma mulher solteira em Iriri está à procura de quê? Olha, eu quero descanso. 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 Toma não, coleguinha! Descanso. A prioridade é descanso, né? É, a prioridade é descanso. Agora, pra falar a verdade, eu não sei se Felipe está trabalhando ou se ele está só ali aproveitando o verão, né? Ou dando umas chavecadas. Mas tomou uma chavecada e tomou uma lascada, hein? Agora, por exemplo, ele está no norte do estado, em Barra do Saí, Aracruz. Opa! A praia, durante a maré baixa, forma piscinas naturais. Ei, Felipe, boa tarde! Meu escritório é na praia, mas eu estou sempre na área, mas eu não sou daquela laia, não. Boa tarde, Espírito Santo! Boa tarde, Ingrid! Boa tarde, Torino! Boa tarde a todos que nos acompanham! Nós falamos ao vivo aqui da... Da onde, Bruno? Barra do Saí. Barra do Saí. Tá vendo se o Bruno está esperto? Aqui da Barra do Saí, Aracruz! Espírito Santo, norte do Espírito Santo. Bruno, mostra a praia. A praia está tranquila, gente. Só tem nós na praia. Olha, você vê que beleza. Pra quem busca tranquilidade durante estas semanas de janeiro, janeiro que ainda tem aí mais uns 10 dias de mês, gente, vem pra cá, porque aqui não tem trânsito, aqui tem tranquilidade. Olha pra vocês verem, olha aqui. É praticamente chupa Cancun, é, não tem como não. A gente fica pagando pau aí pra Cancun, pra esses países aí, pra esses lugares aí, esses lugares gostosos, mas aqui, pertinho da gente, a gente tem coisa boa, coisa bonita e nós precisamos valorizar as nossas riquezas naturais. E sabe o que é mais interessante, Ingrid Torino? Eu andando aqui, conversando com os moradores, aqui a gente pode perceber que tem muita gente aqui que é mesmo de Aracruz, por exemplo, o pessoal mora no centro de Aracruz e acaba vindo passar o verão aqui em casas de veraneio. E olha que legal, se for comparar com outros balneários como, sei lá, Guarapari, Manguinhos, o aluguel aqui pra veraneio é bem mais em conta. Então as pessoas vêm pra cá mesmo, ficam 15 dias, 20 dias. Nós até entrevistamos um casal que, semana que vem, entra a reportagem com eles aqui na Barra do Saí, que eles alugaram no Natal e Ano Novo e alugaram no Carnaval. Ou seja, eles vieram pra cá agora passar uns 10 dias, menos de 10 dias, o tempo, o intervalo entre o Ano Novo e o Carnaval. E eles estão aproveitando. Então agora que a cidade já está um pouco mais vazia, o balneário está um pouco mais vazio por conta dos fins, do final das festas de final de ano. Mas a gente está aqui, na boa. Olha pra você ver como é que é ruim. Essa vida é muito ruim, gente. É muito ruim. Esse trabalho está muito ruim. Vou ter que denunciar porque está muito complicado esse trabalho, gente. Mas você que está acompanhando o Tribuna Notícias, continue com a gente. Daqui a pouco nós vamos voltar de outro ponto aqui de Aracruz. Um lugarzinho também especial. mais tranquilo que aqui. Ah, não tem jeito? Tem sim. A gente volta daqui a pouco. Coragem! Meu escritório é na praia, eu estou sempre na área, mas eu não sou daquela área, não. Da sua laia, não, quer dizer? Seu palhaço, botando água na boca pra gente. Olha só. Uma praia pra chamar de Felipe Chicarina. É verdade. Daqui a pouco ele vai voltar, então, né? Ai, tudo bem, Felipe. A gente te espera do seu escritório, tá bom? Eu quero que ele vá pra uma praia mais agitada. Olha, a polícia, pessoal, investiga a participação de médicos em fraude de material, fraude mesmo, de material hospitalar. Dois empresários e um enfermeiro foram presos por participarem desse esquema. Eles falsificavam e forneciam produtos descartáveis, como se fossem novos. Alguns chegavam a ser reutilizados 2.500 vezes, principalmente em cirurgias de câncer e ortopédicas. O ponto azul na mesa indica que ela está contaminada. O teste é feito usando um produto que reage com a iluminação ultravioleta. Esse é o procedimento usado em hospitais para avaliar se a limpeza foi bem feita. É um processo de checagem da limpeza hospitalar. São marcados alguns pontos dentro do quarto, de onde está o paciente, que são invisíveis ao olho da higienista. E ela vem fazer a limpeza normal. Após a limpeza, ela entra no quarto e vai fazer a checagem dessa limpeza para ver se foi adequada. Se tiver algum desses pontinhos, a limpeza não está certa? Não, ela tem que voltar e refazer toda a limpeza do quarto. Essa empresa aqui em Jardim Limoeiro, na Serra, é uma das principais fornecedoras desse tipo de produto aqui no Espírito Santo. Ela atende cerca de 80% das clínicas, hospitais e laboratórios aqui no estado. Todos esses produtos são específicos para limpar instrumentos cirúrgicos e ambientes hospitalares. Eles eliminam a sujeira e também matam germes e bactérias que podem provocar infecções. O presidente da Sociedade de Hotelaria Hospitalar do Espírito Santo destaca a importância de se fazer a higienização corretamente. Não existe hospital limpo, hospital saudável, se está limpo. Se ele não utilizar o método correto, ele está apenas espalhando sujeira. Ele não está higienizando. Mas nem todo mundo segue as recomendações corretamente. Ontem, três empresários foram presos, acusados de reutilizarem materiais que deveriam ser descartados. Instrumentos utilizados em procedimentos cirúrgicos. Alguns reutilizados mais de 2.500 vezes. Muito nos entestece com o que aconteceu ontem. Mas a gente tem que tomar muito cuidado, como profissional da área de gestão hospitalar, para isso não virar uma caça às bruxas. Essa empresa, que eu não conheço, o proprietário nem o responsável técnico, presta serviço para operadoras e também para hospitais. E a responsabilidade pode ser que não seja só do hospital ou do hospital. O CRM ainda não tem o conhecimento oficial de que existem médicos envolvidos e o nome desses médicos. Quando a gente tomar conhecimento do hospital envolvido ou dos médicos, o CRM tomará providência no sentido de solicitar a direção do hospital que encaminhe alguma informação sobre o ocorrido. E se for relação aos médicos, o CRM abrirá uma sindicância para investigação de que se houve por parte do médico uma infração ou código de ética médica. A Sociedade de Hotelaria Hospitalar do Estado afirma que somente com uma rígida fiscalização é possível evitar que esse tipo de situação se repita. Nosso próximo passo é orientar os hospitais que nos procurarem, a gente orienta de forma gratuita, sem nenhum ônus, como lidar com essa área da hotelaria hospitalar, principalmente a limpeza do hospital e a lavanderia do hospital, que muitas vezes é procrastinada, é esquecida, é deixada para lá, mas é muito importante essa parte do enxoval do hospital para que o hospital desenvolva a sua atividade de fim, que é o pleno exercício da medicina. Olha, os acusados superfaturavam em até mil por cento o preço dos produtos. A polícia vai investigar ainda se hospitais e empresas sabiam do esquema. Quarta otimista, quarta de empregos. Há vagas para analista de qualidade, coordenador de RH, comprador, recepcionista, auxiliar contábil, assistente de exportação e coordenador financeiro. Cadastro no site rhopen.com.br. Comerciantes e consumidores devem ficar mais atento às notas de dinheiro nessa época do ano, tá? É que aumenta a circulação de cédulas mentirosas, cédulas falsas. Em Laranjeiras na Serra, uma lojista foi alvo de golpistas e resolveu redobrar os cuidados. Algumas dicas ajudam a identificar o dinheiro falsificado. Ao colocar uma do lado da outra, fica difícil dizer qual é a falsa. Notas de 100, 50, 20 e até de 5 reais falsificadas têm circulado no comércio. Esta comerciante diz que no estabelecimento dela, em Laranjeiras na Serra, recebe este tipo de dinheiro falsificado. Geralmente eles vêm comprar e se estude em atitude não suspeita. Assim que vão pagar, eles ficam tranquilos e acabam te vendo a nota falsa. Isso acontece várias vezes no mês com pessoas novas, velhas, adolescentes. A comerciante já tem experiência com dinheiro e diz que dá para identificar essas notas pelo tato. Você tem que pegar a nota, sentir o alto relevo dela. A segunda é a marca d'água que você tem que introduzir contra a luz. E a terceira é a textura dela. Se ela estiver oleosa ou muito lisa, é porque ela é falsa. Geralmente com o falsário, você até consegue enxergar, mas não só contra a luz. Como ele faz uma impressão, a gente também enxerga essa imagem também numa luz incidente. E não só numa luz transmitida. Um outro elemento muito bom e fácil de a gente identificar é o quebra-cabeça. que é a coincidência de uma imagem que a gente tem no anverso e do verso, que contra a luz a gente percebe que houve a formação do número 100 para a cédula de 100, número de 20 para a cédula de 20. Então todas as cédulas de real da segunda família hoje têm esse quebra-cabeça. Apesar de ser o comerciante quem recebe essa nota falsa e quem fica com a responsabilidade de descobrir se ela é verdadeira ou não, o consumidor também pode ajudar a tirar esse dinheiro falsificado de circulação. Primeiro, a gente tem que certificar que essa nota é falsa para não falar errado para o cliente, sendo que para não passar constrangimento. Segundo, a gente é só na polícia civil. E terceiro, a gente coloca a falsa na nota para não ir em circulamento novamente. Já que no comércio o movimento de dinheiro é grande, uma opção é investir numa máquina dessas. Se a nota for falsa, o equipamento acusa na hora. E nesses casos, a comerciante de laranjeiras adota algumas medidas. Tem a caneta, mas a gente não está aconselhando muito usar essa caneta mais nos comércios. Por quê? As notas que estão vindo agora estão vindo com papel vegetal muito parecido com a original, em que a caneta também não risca. Encontra na internet a máquina de contar dinheiro, que é um custo um pouco mais elevado, mas é mais eficaz. Como esse tipo de falsificação está cada vez mais perfeita, fica o alerta para quem tem comércio não ficar no prejuízo. As quadrilhas que estão com essas notas estão se qualificando cada vez mais para ficar idênticas com a original. Então tem que ficar bem de olho mesmo. No momento que você perceber que você está diante de uma cédula falsa, ainda que fique no prejuízo, tem que chamar o APM ou já trazer diretamente aqui na superintendência da Polícia Federal. Pois é, viram aí o alerta. Lembrando que quem recebe e repassa notas falsas está sujeito à prisão de 3 a 12 anos, além de multa. Segundo o dia da audiência de julgamento do assassinato da médica Milena Gotardi, uma amiga da vítima pediu para depor sem a presença dos réus. Ontem, a mãe de Milena chorou e também se recusou a depor ao lado dos acusados do crime. Hoje, a previsão é que seis testemunhas sejam ouvidas. O segundo dia de audiência deu sequência ao registro dos depoimentos das testemunhas de acusação. Entre elas, médicos amigos de Milena Gotardi, mães de crianças que estudam com as filhas da médica, um vizinho e profissionais que teriam sido contratados por Hilário Frasson para instalar câmeras escondidas na casa onde a vítima morava sozinha. Essas testemunhas vêm a somar o conjunto provatório que já existe nos autos, a farta prova técnica indicando a autoria, a matridade de todos os acusados. Só que a defesa também indicou testemunhas que residem fora da comarca de Vitória. Essas testemunhas serão ouvidas por carta precatória. É um procedimento comum para quem não reside na comarca onde o processo tramita. Após o retorno dessas cartas precatórias, provavelmente o juiz vai indicar de hora para que os acusados sejam interrogados. Ontem, o relógio marcava quase meia-noite quando a audiência foi encerrada. Em destaque, o depoimento da mãe de Milena. Bastante emocionada, ela falou sobre o sofrimento da filha com o até então marido Hilário Frasson. A mãe da médica chorou e precisou interromper o depoimento algumas vezes. Marcele Cruz, amiga de Milena, também foi uma das testemunhas a depor no primeiro dia de audiência. Ela falou sobre o alívio em ter contribuído com o caso. Eu nunca na minha vida pensei que eu fosse passar por isso, mas eu estou aliviada. A minha sensação de alívio, nada vai trazer minha amiga de volta. Neste segundo dia de audiência no Fórum Criminal de Vitória, o advogado de defesa de Jonathan Alves, apontado como executor de Milena, falou com a imprensa. Foi proveitoso no sentido de que veio também confirmar aquilo que nós já estamos dizendo desde o início também. Que ele está colaborando desde o início. O delegado confirmou de que foi o Jonathan que levou a equipe de policiais aonde estava morto. Ou seja, não havia nenhuma identificação dos demais partícipes nem coautores desse crime antes da prisão do Jonathan. Então isso tudo foi importante para o Jonathan para poder comprovar aquilo que nós já estamos dizendo. Que a colaboração dele no esclarecimento dos fatos do inquérito policial foi determinante para a identificação dos demais partícipes e autores desse crime. Já o advogado de Hilário Frasson, marido da médica e que teria sido mandante do crime, frisou que manterá a mesma estratégia de defesa. O Hilário transmite que não participou desses fatos e é com essa linha que se vai trabalhar. Uma coisa que ficou clara é que ninguém da família afirmou que Hilário agredia Milena. Olha, o restante das audiências está previsto para os dias 30 e 31 de janeiro. Serão as testemunhas de defesa dos apontados, é isso mesmo, como mandantes do crime, Hilário Frasson e o pai dele, Esperidião Frasson. Mais um caso de abuso sexual contra criança, tá? Pois é, o homem conhecido como pastor no bairro Grande Vitória, na capital... Olha, o homem conhecido como pastor, que deu um probleminha no áudio da Ingrid, eu vou continuar aqui, tá? O homem conhecido como pastor no bairro Grande Vitória, na capital, tem 55 anos e confessou que usa crack, mas negou os abusos contra a enteada. Presta atenção no homem aí, ó. O delegado Lourenzo Pasolini conta que há quatro anos ela vinha sendo violentada. Quando tudo começou, a menina tinha apenas oito anos de idade. A mãe é usuária de drogas, ficava ausente de casa e facilitava o abuso. O assédio, pelo menos, assediava pelo menos duas vezes e os irmãos da vítima teriam flagrado esses abusos lá de cara, viu? A denúncia partiu de vizinhos incomodados com essa situação triste, claro, e também a ausência da mãe, que é usuária de drogas. Agora, todos os detalhes de mais essa história sórdida de violência. Inclusive, a entrevista com o delegado Lourenzo Pasolini, uma pessoa muito interessada, muito interessante e boa nesses casos, viu? Da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente. Você vê no Ronda Geral com Débora Moraes. É rapidinho assim, ó, coladinho com a gente aqui na TV Tribuna. Ingrid, seu microfone... Ah, quer que continue? Fale você aí, mais perto, ó. Dá pra pegar o áudio aí dela? Dá, não dá? Olha, Vitória ganhou status de capital da malhação. Está entre cinco do país, onde mais se pratica atividade física, não é não? É, e não é à toa que nessa época aumenta a procura pelas academias populares. Mas a comunidade de Santo Antônio em Vitória está reclamando e muito das condições do local. São aparelhos quebrados, falta de professores, de equipamentos e até banheiro que fica fechado a maior parte do tempo. Vamos ver aqui. Olhando de fora, a impressão que se tem é de que o espaço é novinho. E, de fato, a Academia Popular de Santo Antônio em Vitória foi reinaugurada há pouco tempo, em novembro de 2015. Mas a estrutura já está com problemas. Tem determinados aparelhos que você não pode usar porque está toda molhada. A professora mesmo não aconselha usar, porque você pode cair ali, quebrar uma perna. Ao invés de você fazer benefício, é um benefício, né? A coisa foi feita. A academia está aí. Você vê uma estrutura boa, aparentemente boa. Agora, tem que ter uma detenção. E olha que a cobertura foi feita no final de 2014. Outro problema apontado por quem utiliza o local é a retirada de equipamentos para outras academias populares de Vitória. As mulheres dizem que a maior dificuldade é conseguir utilizar o banheiro. A limpeza é feita justamente nos horários de maior movimento. Isso quando não está trancado. Tem que ir, né? Na maré, né? Se for, né? Tem outra opção. Eu acho que deveria ter um banheiro ali pra gente. Tem só pros funcionários. Eu não acho justo, né? Ter banheiro só pros funcionários. A comunidade também reclama da falta de profissionais para orientar quem vem fazer exercícios físicos. A professora saiu de férias em dezembro. De lá pra cá, difícil é saber o dia em que o substituto está no espaço. A gente tem uma professora, ela está de férias e a prefeitura ficou de mandar, a Secretaria de Esportes, mandar um substituto. Esse substituto foi contratado, só que não está fazendo presente. Ele vem um dia, falta dois. Os alunos que estão aqui todo dia, seis horas da manhã, se faz presente aqui na academia e não tem um profissional pra acompanhar os alunos. A academia foi inaugurada há 12 anos. Atende toda a região de Santo Antônio. Mas, segundo os moradores, justamente no período de férias, não funciona. Um levantamento feito pelo Ministério da Saúde e pela Agência Nacional de Saúde Suplementar constatou que Vitória é uma das cinco capitais onde mais se faz atividade física no Brasil. Segundo o estudo, apenas 12,5% da população de Vitória não faz atividades físicas durante o tempo livre. Uma prova disso é o movimento na calçada e nas quadras poliesportivas da cidade. Logo cedo já tem gente malhando, mas, ironicamente, quem mais precisa fazer atividades físicas para manter a saúde em dia, muitas vezes não encontra nem os equipamentos. Os que tinham aqui, por exemplo, foram retirados para a reforma justamente no começo do verão. Tiraram pra botar outro e até agora não falaram o ano que vai botar, né? E estamos esperando chegar a academia nova aí pra o pessoal poder se exercitar. Se tivesse os aparelhos, muitas pessoas, muitos idosos, né? Estarei aqui praticando o exercício. Pois é, né? A Prefeitura disse que está em fase de substituição dos equipamentos. Serão disponibilizados aparelhos de aço inox mais resistentes. Sobre a infiltração na cobertura, uma equipe vai ao local. Quanto à denúncia de retirada de equipamentos, afirma que isso não procede. Em relação à falta de professores, informou que houve mudança nos horários das aulas que voltam ao normal a partir de segunda-feira. E aí, trabalhinho bom, tá? E agora, Felipe Chicarino em outra praia de Aracruz. Esse repórter, demais, né? Agora tá me deixando com água na boca esses passeios do Felipe Chicarino pelas praias do Espírito Santo. Pois é, o que vocês acham de acabar com essa vida boa do Felipe? Melhor não, né? Melhor não, né? A gente também super se diverte nessas viagens pelas belezas do litoral capixaba. Diga aí, Felipe. Não, 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 não. Acabar com as minhas férias, não. Não, 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 não. Mereço estar aqui. Mereço estar aqui. Pelo amor de Deus, Ingrid e Torino, tirem essa maldade do coração de vocês. Pois bem, voltamos aqui ao vivo novamente de Aracruz. Agora, viemos da Barra do Saí pra Praia dos 15. É isso mesmo, Praia dos 15, que fica entre a Praia da Barra do Saí e a Praia de Putiri. E olhem, Bruno, mostra. Bruno, mostra. Não mostra a minha cara feia, não, Bruno? Mostra. Olha a lindeza. Parece ou não parece um caribe? Né? Pra quem é caribe, gente? Olha isso, pertinho, a uma hora e vinte, uma hora e meia de vitória, gente, compensa e muito aqui. A Praia da Barra do Saí é uma praia mais badalada. Aos finais de semana, muitas pessoas, som, churrasco. Aqui é mais família, porque o mar não tem ondas, a água é morninha. Não que eu tenha entrado, porque eu tô aqui pra trabalhar. Você entrou, Bruno? Nós não entramos, viu? Aqui é trabalho. Aqui é município, ó. Trabalho. Mas lembra da outra entrada, eu disse que muitas pessoas aqui mesmo de Aracruz ou das cidades próximas, vêm pra cá, ficam na casa de veraneio, tem casas aqui. Eu vou conversar agora aqui com uma senhora, que ela é dona da casa. É a casa da sogra. É a senhora. Tudo bem? Como é que é o nome da senhora? Isolete. Dona Isolete. Tem quantas pessoas na casa da senhora por esses dias? Ó, no final da semana teve umas dez. Dez? Doze. Agora só estão em oito. Oito. Mas quem que faz a comida e quem que limpa a louça? Minhas duas noras. Você põe as noras pra trabalhar? Sim. Hã? As duas noras trabalhando. Mas você se dá bem com as noras? Nossa, são ótimas. Hã? Não porque tá perto dela não, mas ela é ótima. Mas elas são melhores fora ou dentro da cozinha? Não, dentro da cozinha é melhor que na hora da comida. E eles ficam até quando na casa da senhora? Vão ficar, tem duas semanas e vai ficar mais um. Depois volta, Beiraçu volta, vai pra Beiraçu volta. Obrigado pelas informações. Bom verão pra senhora ficar com Deus. Gente, aproveita aí a folga. Aí então, casa da sogra. Pergunta pra você aí de casa. Casa da sogra pode fazer tudo que vem na cabeça? Pode? Não pode não, né? Torino, semana passada você falou Olha lá, ele vai entrar, não entrou. Hoje eu vou. Toma, Bruno. O Bruno vai daqui a pouco, tá? Eu vou. Deixa eu tirar aqui. Eu vou. Eu vou. Já que vocês estão querendo acabar com as minhas férias, eu vou. Eu vou. E vou com tudo. Com roupa e tudo. Bora! Adorei! Agora sim, perdeu! Gente, olha só. Ele vai ficar até amanhã procurando óculos dele. Olha a impressão minha. Você que pediu pra ele mergulhar, agora você vai ter que dar outro óculos pra ele. Esse óculos que ele perdeu, ele comprou lá 25 de março, em São Paulo, na viagem que ele fez. Ah, é de grau? É aquele de grau dele? Ih, rapaz, esse é caro. Ele tem que achar de qualquer jeito. Agora você vai ter que dar outro óculos. Ele que pediu pro Felipe mergulhar, você viu? O Felipe é obediente, fez. Ele é maravilhoso. Tchau, Felipe. Até a próxima vida boa, não é não? Se ele enxergar, né? Se ele enxergar. Agora a gente vai mudar de assunto, olha, uma mulher foi levada pra delegacia suspeita de maltratar um cachorro. O cão vive com ela há 15 anos. Olha, a denúncia, essa denúncia partiu de uma protetora de animais. É o primeiro caso no estado em que uma pessoa foi presa por maus tratos a um animal. Olha só. No momento que nossa equipe gravava com a mulher denunciada, os policiais abordaram a acusada. Eu não fiz nada. Não, eu não fiz nada. Ela foi levada para a delegacia. A mulher entrou em desespero. Eu não fiz nada. Eu não fiz. Eu não fiz. Eu não fiz. Eu não fiz nada. Eu não fiz nada. O cachorro vivia na casa da acusada há 15 anos. Encontrado com fome, né? Estressadíssimo que tem os vídeos. É... bastante lesão. E o principal é que ele está com problema de visão. De acordo com informações, o animal vivia amarrado em um espaço pequeno. Um morador próximo filmasse. Ele filmou o cachorro comendo fezes. Eu fiquei meio louca. Falei, meu Deus. Aí eu consegui. Que uma, vizinha. Isso tudo é... Alguém passava o telefone escondido. É... Alimentasse a noite escondido, sem ela ver. O cachorro maltratado vai permanecer aqui no DPJ de Cobilândia até passar por uma avaliação de um veterinário, onde posteriormente ele vai ser entregue a uma nova família. A mulher chegou a dizer que o cachorro começou a ficar doente depois de ser alimentado por vizinhos. Eles começaram a jogar comida para o cachorro. Aí eu falei, ó, você não joga comida para o cachorro não, porque ele é acostumado a comer só ração e vai, assim, afetar a saúde do cachorro. Eles continuaram, mesmo eu não estando em casa, eles jogavam comida até com pimenta para o cachorro. Aí o que eu fiz? Eu pedi para parar, mas eles não pararam. Aí o cachorro começou a ficar doente mesmo. De acordo com informações obtidas na delegacia, este é o primeiro caso no Espírito Santo de pessoa presa por maus tratos a um animal. Olha, a mulher assinou um termo circunstanciado por maus tratos de animais e foi liberada. O cachorro agora está sob os cuidados de uma funcionária pública. Vamos conferir juntos o que é destaque no Jornal A Tribuna desta quarta-feira, 17 de janeiro. Descoberta fraude no material usado em mais de 2.500 cirurgias. Na foto em destaque, a lista dos 32 blocos liberados para animar a folia nos bairros. Julgamento. Família se recusa a depor na frente dos acusados de matar Milena. 8 mil vagas para aprender profissão sem sair de casa. Capixaba é afastado da vice-presidência da Caixa Econômica. E você confere ainda no Jornal A Tribuna de hoje, no AT2. Sou vaidoso, mas não exibido, diz ator. Hoje tem sorteio de sete prêmios de 500 reais em compras. E no esporte, Botafogo tropeça na estreia. Eu gostaria antes da gente chamar a passagem de bloco que o Felipe Chicarino, felizmente, achou os óculos. Uma sereia estava no fundo e trouxe os óculos para suas mãos. E você se livrou de dar o presente para ele que seria um óculos, né? A seguir a gente conta onde tem novas vagas de emprego. Não, saia daí, hoje tem sorteio, tá? 500 reais em vale compras. Maravilha. Até já. Já estamos de volta com chances de emprego no Cine da Serra. Para diarista, ajudante de manutenção, fiscal de frota, revendedor, auxiliar de limpeza, nutricionista, chefe de cozinha e pizzaiolo. Cadastro no site cine.com.br. Beijo e até amanhã. Ok, vem aí Débora Moraes de Ronda Geral hoje com sorteio de 500 reais em vale compras do Extra Bom. Fica ligadinha aí. Tchau, tchau.